Jiu Jitsu, sinta-se mormai Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Maligu, tô aqui com o meu amigo, essa fera aí, o Fábio Pio Tacal, historiador, sabe tudo do Jiu Jitsu, MMA e vale tudo, e hoje nós vamos falar infelizmente da morte de um grande mestre, a gente sempre fala do mestre Hélio Grace mas tivemos um outro grande mestre aqui do Rio de Janeiro, que era o Roberto Mestre Leitão Roberto Leitão, Mestre Leitão, como ele era conhecido, uma fera, ele era conhecido como o mestre que tudo que ele tocava doía, eu tive o prazer de uma vez fazer um treininho com ele, ele me explicando as coisas com certeza, ele era duro, vi ele treinando com Jaúde, que foi um medalhista de prata também, quer dizer, ele já bem mais velho, ele gostava de dar um rola, foi uma história engraçada, até quando ele me viu, eu fui fazer uma filmagem lá com o Pedro Rizzo, e ele me viu e falou, tu é o Malibu, tudo bem, vamos dar um treininho eu falei, mas você me conhece? Aí ele falou, claro que eu te conheço, tu é o Malibu, cruzava um bigodinho? Aí eu falei, é isso mesmo, eu falei, não, Mestre, eu estou de bermuda aqui, vim só fazer uma filmagem, não, 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 vamos fazer umas posições aqui aí me mobilizou, foi bem bacana esse momento que eu passei com o Beto Leitão que é um grande mestre, um cara muito respeitado, recebi várias notícias aqui de todo mundo, várias mensagens, mensagens de todos os atletas conhecidos e renomados no mundo da arte marcial, e fica aqui meus sentimentos, a família e a minha admiração aqui pelo grande mestre Leitão, da luta livre, você conhece alguma coisa da história dele, Fábio? Fala, Malibu, com certeza, o mestre Roberto Leitão, eu tive também o prazer de entrevistar ele, quando assim que eu estava idealizando aquele documentário com o Ricardo, que está para sair aí, que o Roberto do Brasil está preparando aí, na verdade, quando eu idealizei, eu ia contar a história do jiu-jitsu, né, aqui no Brasil, mas eu fiz questão de incluir o nome do Roberto Leitão, né, do mestre Roberto Leitão, entre os entrevistados, porque eu sei da importância dele interagir com o pessoal do jiu-jitsu, e eu estive entrevistando ele no Rio de Janeiro, em 2018, lá na Academia do Dedé Pederneiras, e eu, assim, sou também um grande fã, né, sou Roberto Cláudio das Neves Leitão, né, ele nasceu em 1937, lá na cidade de Laguna, em Santa Catarina, né, e faleceu agora, como a gente estava comentando, agora no dia 28 do 11, né, foi no sábado, com 83 anos, ele era formado em engenharia mecânica, né, era um mestre em engenharia mecânica, foi professor da PUC do Rio de Janeiro, né, então ele gostava muito de relacionar a engenharia, né, a biofísica com os movimentos da luta livre, né, o mestre Leitão, ele, antes da luta livre, acho que pouca gente sabe, quando ele tinha por volta de 16 anos, ele começou, na verdade, com o judô, né, ele interagiu aí com todos esses japoneses que estavam no Rio de Janeiro na época, que era Gengo Katayama, Shunji Hinata, Yoshimasa Nagashima, enfim, todos esses japoneses, e principalmente ele falava muito do Takeo Yano, né, ele teve muito contato com o Takeo Yano, então, assim, na verdade, ele começou com o judô, e ele conta que, por uma preferência dele, até por conta, às vezes, do clima também, ele falava que era muito quente, né, os locais de treino, ele sempre gostava de tirar a parte de cima do kimono e treinar sem kimono, e foi então que ele começou a se apaixonar pela luta livre, né, a luta livre é um termo genérico que a gente usa aqui no Brasil. Mas era luta livre olímpica. É, na verdade, a luta livre que o mestre Roberto Leitão se refere é qualquer tipo de luta que não tem adereço nenhum, ou seja, não tem kimono, né, não tem nenhum tipo de vestimenta específica. O mestre Roberto Leitão, ele é muito conhecido por ser um dos precursores pela luta olímpica, né, em 1979, ele criou a primeira federação de wrestling, né, no país, reconhecida pela Federação Internacional das Lutas Associadas, a FILA, né, que atualmente é a United World Wrestling, né, então, ou seja, o mestre Roberto Leitão, a importância dele para aquele wrestling olímpico, né, ou seja, que tem aquela luta greco-romana e o estilo livre, é aqui no Brasil, ele é um dos precursores, né, porque ele começou a organizar, né, essas, ele chamava de prima, ele falava que a luta olímpica era a prima rica da luta livre, né, a luta livre é essa coisa mais genérica, que tem a finalização, submissão, enfim, mas o mestre Leitão, ele e o filho dele, né, foram muito importantes por organizar, quer dizer, o mestre Roberto Leitão, assim como o filho dele também, eles têm uma importância muito grande na organização do wrestling olímpico aqui no Brasil, né, que é a greco-romana e o estilo livre, né, então os dois fizeram um trabalho muito forte nessa parte, ele chamava do primo, a prima rica da luta livre, né, o wrestling olímpico. Outra coisa interessante do mestre Roberto Leitão, como o Malibu bem frisou aí, é que todo mundo que ele encontrava, ele chamava para treinar, dentre eles, duas grandes feras do catch wrestling, né, da luta sem pano, foi o Sakuraba, quando teve aqui no Brasil, ele treinou com o Sakuraba, fez um treino rola com o Sakuraba, e o outro foi o Josh Barnes, também um grande conhecedor do catch wrestling, né, ele fez questão de treinar com os dois, aí dá uma canseira nos dois, então, assim, outra coisa importante da carreira do mestre Roberto Leitão é que ele interagiu também com o senhorzinho, né, que foi um grande mestre antigo, não só de capoeira, como de luta livre também, né, do Rio de Janeiro antigo, o mestre Roberto Leitão teve, ele conta desse período que interagiu, na época o Agenor Sampaio, o senhorzinho já era mais de idade, mas eles tiveram bastante contato, ele conta que teve, chegou a tudo. O senhorzinho era aquele capoeirista de vale e tudo, né? Exatamente, o senhorzinho fazia uma capoeira um pouco diferente do que as pessoas conhecem hoje, que era uma capoeira que não tinha música, né, era uma capoeira mais voltada para a porrada mesmo, e ele praticava também esse tipo de luta agarrada, né, e o mestre Roberto Leitão disse que teve contato com ele, quer dizer, ele teve uma cultura muito rica com esses lutadores antigos, ele fala muito, o Roberto Leitão fala muito também da sociedade que teve com o Taquio Iano, né, eles tiveram academia juntos, outras pessoas importantíssimas na carreira do Roberto Leitão que ele cita foi o próprio Ivan Gomes e Carson Gracie, eles tiveram uma amizade muito grande, os três, na época que o Carson tinha academia lá na Toneleiros, né, com o Ivan Gomes, então, quer dizer, o Roberto Leitão, ele foi assim, um mestre que teve contato com o fino do judô, com o fino do jiu-jitsu, com, quer dizer, os maiores mestres, né, de luta, tanto sem pano quanto com pano, há outro nome importantíssimo também que o Roberto Leitão interagiu, foi o Augusto Cordeiro, né, que ajudou a organizar o judô no Rio de Janeiro, então, quer dizer, Roberto Leitão era uma lenda viva na luta sem kimono, né, uma coisa que eu queria mostrar aqui também, Maribuco, é o livro que ele lançou, Biomecânica da Luta, né, eu sou aqui um cara de sorte, quando eu tive a entrevista com ele, ele autografou aqui para mim, e eu queria falar uma frase aqui que ele falava muito, Maribuco, que eu acho uma frase, o mestre Roberto Leitão usava muito essa frase, é uma frase realmente de gênero, é, o homem, para ser completo, tem que estudar, trabalhar e lutar, quem disse isso aí foi Sócrates, o grande filósofo grego, e o mestre Roberto Leitão gostava muito de citar essa frase, esse livro dele é um livro muito interessante, estudar, trabalhar e lutar. Exatamente, o homem, para ser completo, tem que estudar, trabalhar e lutar, Sócrates. Então, esse livro aqui é um livro bem legal, Maribu, ele faz algumas análises, né, sobre treinamentos, sobre técnicas, é um livro que vale a pena, quem puder adquirir, eu realmente indico, né, inclusive é patrocinado pela Confederação Brasileira de Rathlin, né, obviamente, é uma homenagem ao trabalho do mestre Leitão, né, para essa modalidade. E agora uma coisa que eu queria falar, Maribuco, também, que eu tenho certeza que você vai, você vai lembrar, é que o mestre Roberto Leitão, ele treinou vários nomes do Vale Tudo Brasileiro, tá, eu vou destacar um dele, é o próprio Marco Ruas, que lutou lá em 30 de novembro de 84, no Maracanãzinho, quando o Marco Ruas enfrentou o mestre Pinduca, do Jiu-Jitsu, né, quem estava no corner do, uma das pessoas que estava no corner do Marco Ruas, era o Roberto Leitão. E outra coisa, o Beto Leitão ensinou para o Marco Ruas, depois que ele entrou no SC, foi ser aquele pisão no pé, que dói horror, né, aquele pisão que a gente chamava aqui no Rio de mata-barata, mas era um mata-barata de Calcariá, né, então era um golpe dolorido, né, e o mestre Leitão, ele tinha esses golpes doloridos nessa facilidade, de ser, ele era um cara cheio de quino, né, podemos dizer assim, era um cara cheio de quino, então, pô, fica aqui um grande abraço. Essa luta que você está falando, Malibu, ficou muito marcada na carreira do Marco Ruas, né, que ele ficou, ele ficou cinturado por trás e começou a dar aquele monte de pisão no pé, né, quer dizer, foi ideia do grande mestre Roberto Leitão. Ô, Fábio, eu queria te agradecer por essas lembranças maravilhosas do mestre, mestre Leitão, né, que tem essa frase bonita, né, o homem pra ser completo tem que estudar, lutar, estudar, trabalhar e lutar, né, fora que você acabou de contar que ele praticou várias artes marciais, inclusive com a rapaziada do jiu-jitsu, né, também, e fica aqui os meus sentimentos, né, com um dos grandes mestres que nós tivemos no esporte, no mundo, né, porque o esporte, pra mim, na minha cabeça, esse esporte do Vale Tudo, ele começou aqui no, principalmente no Rio de Janeiro, e hoje a gente tem essa, temos que deixar aqui essa lembrança desse grande mestre, que é o mestre Leitão. É isso aí, Malibu, meus sentimentos à família também, ele com certeza vai ser um mestre que nunca vai ser esquecido, porque a obra dele vai ficar marcada aí no universo das lutas do Vale Tudo, do MMA, enfim, da luta olímpica aqui no Brasil, o nome do grande mestre Roberto Leitão, vai ser sempre lembrado aí. Muito obrigado, Fábio, até a próxima, dá o like, se inscreve. Oss! Oss! Jiu-Jitsu. Sinta-se mormai.